Galera, vocês querem adquirir um drone, mano, pagando apenas o frete? É só na Redtech, se ligou, mano, ó, só na Redtech Primeiro link da descrição, acesse aí e compra esse drone, mano Você vai pagar apenas o frete, entendeu? Apenas o frete, e às vezes o frete não é nem tão caro E, ó, se liga, o drone é foda, né, mano, o drone é foda Então, galera, é o seguinte, mano, eu nem vou fazendo pra esse vídeo, demorou Porque eu vou ser bem direto, vai ser um vídeo de uns 2 minutos, tá ligado? Naquele pico, não muda nada, aquele jeitão E, ó, só quem acompanha no Instagram Só quem acompanha no Instagram sabe o motivo de eu não estar trazendo vida do crime, tá ligado? Só quem me acompanha no Instagram Porque eu peguei e postei vários stories lá no Instagram rapidão Falando o motivo, mostrando, tá ligado? Então, se você não me acompanha no Instagram, me siga E se você não quer me seguir, mano, só olha meu perfil, tá ligado? Só procura meu perfil pra ficar por dentro das coisas que tá acontecendo aqui no canal Porque também vocês não são obrigados a seguir eu, mano E eu também não tô fazendo esse vídeo pra jogar vocês pro meu Instagram Pra vocês pegarem e lá me seguirem no Instagram, não, mano Estou fazendo esse vídeo pra vocês, pelo menos, olhar meu perfil no Instagram Não precisa nem me seguir Olhar não vai mudar nada, mano, tá ligado? Olhar não vai mudar nada na minha vida, nem seguir Mas, tipo, não precisa me seguir, demorou? Só olhar meu perfil e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, mano Que eu tava explicando lá no Instagram, mas enfim, mano Me perguntam muito lá no Instagram Por que que eu não estar saindo vida do crime, tá ligado? O motivo de não estar saindo vida do crime É porque eu mudei de casa, tá ligado? Eu tava em uma casa, agora eu estou em outra, demorou? Eu, por exemplo, tava em uma casa, agora eu estou em outra Só que, tipo, como eu posso explicar pra vocês É muito difícil mudança, mano Muito difícil Você trazer as coisas Ainda tive que pintar aqui certinho, tá ligado? Tinha que colocar lâmpada, algumas coisas que faltavam Tive que ir no mercado Tá faltando coisa, tá faltando muita coisa minha ainda, ó Tá faltando o meu guarda-roupa Tá faltando minha TV Tá faltando muita coisa minha, tá ligado? Tá faltando muita coisa minha mesmo E, tipo, eu, mano, consegui ligar o computador hoje Pra gravar pra vocês pra sair vídeo amanhã, tá ligado? Então, amanhã, sexta-feira, mano Seis e quinze da noite Vai estar saindo vida do crime Demorou Eu tive uma moralzinha aí Me ajudaram a montar meu computador Montei o computador E... Tô aqui, mano Gravei hoje de manhã e... Top, mano Top demais E também, mano Outra coisa que eu quero falar pra vocês É que eu vou começar a fazer live, mano Eu não sei qual plataforma ainda, tá ligado? Eu tava fazendo uma plataforma aí Mas eu vou começar a fazer em outra Eu não sei qual plataforma fazer live, tá ligado? Mas... Eu quero que vocês acompanham eu Porque eu vou fazer GTA V Vida do Crime ao vivo GTA V Vida do Crime ao vivo, tá ligado? Vou fazer GTA V Roleplay Vou trazer muitas coisas maneiras Então eu peço que vocês me acompanhem, mano Que vocês vão curtir, demorou? E... É isso, mano Não estou trazendo vida do crime por enquanto Porque... Estou de mudanças Na verdade, já mudei Já estou aqui na casa nova, entendeu? Vocês devem estar... Estão escutando uns barulheiros a mais, tá ligado? Mas amanhã, sexta-feira, 6h15 Vai sair Vida do Crime Demorou? Não vou abandonar vocês E é só isso que eu tenho que pedir pra vocês Só essas três coisinhas Um Motivo de não estar trazendo vida do crime Dois Vou começar a fazer live E eu peço que vocês me sigam Três Me acompanhem lá no meu Instagram Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo Renan então aqui do Vida do Crime Naquele pico no danado Essa moto aqui é chave, né, mano? Moto chavona, mano Moto chavona demais Ó, já deu três minutos de vídeos Tô rolando muito Então demorou É nóis Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui!